A minha dica relacionada ao blues é um programa da FURB-FM, é o Alice Blues, que passa às 10 horas de sexta-feira, é semanal, programa com reprise aos domingos, às 10 da noite também, e apresentado pelo grande Galiza. Tiffany Harp, gaitista de blues clássico dos anos 50, é natural de Itajai. E o amor pelo blues e pela harmonica nasceu desde pequena. Hoje, ela chama atenção pela qualidade técnica e evolução em suas músicas. Confira agora no perfil. O encontro foi inusitado. Ainda menina, Tiffany descobriu a música através das cordas do violão, até encontrar uma gaita chinesa perdida em casa. Meu interesse começou bem desde cedo. Na verdade, quando eu era bem nova, eu achei uma gaita na minha casa, eu comecei a me empenhar ali. Na verdade, eu já arranhava no violão antes, mas daí, com o tempo, eu percebi que não era pra mim o violão, né? Se não bastasse a habilidade com um instrumento musical tão raro no universo feminino, a itajaiense não só mostrou que tem audição apurada para ler as canções sem partitura. Surpreendeu também, por um gosto musical pouco comum à geração dela. Eu acho que a grande maioria talvez se interesse mais por tocar violão ou guitarra, porque a gaita é um instrumento que eu considero, eu particularmente considero mais pro blues, né? E a maioria das meninas, elas talvez gostem mais de rock. Eu já comecei a me interessar muito cedo até pelo blues. Foi no blues de Chicago, entre os anos 50 e 60, que ela e os companheiros do Capone Brothers procuraram um repertório tocado em casas noturnas por todo o estado. Nomes como Sonny Boy, Little Water e Big Walter são reverenciados com uma performance única feita por Tiffany, a gaita e um amplificador. Dependendo do bar, a maioria das pessoas não conhecem. Então elas escutam, mas elas gostam da atitude da banda. Ah, é muito bom, eu gosto muito. Eu acho que é o que eu vou fazer pro resto da vida. Bom, e quem gostou da performance da Tiffany pode conferir a apresentação dela com os Capones Brothers amanhã, a partir das 11h30 da noite, no Blues Bar do Menal. Bom, e por hoje é só. Se você quiser mandar sugestões, inscreva pra gente.